Oi! Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de comprinhas! De novo, novamente, outra vez. Que é louca das comprinhas, mas só coisas que a gente usa, né? Temos que ser consciente. Só um adendo, meninas. Quer dar um presente pra alguém? Dê um quilo de feijão. Meninas, eu fui no dia hoje e o quilo do feijão tava nove reais. E não era Camil, era do dia. Imaginem como não tava um Camil. Meu Deus do céu, não sabia. Faz acho que... Umas duas semanas que eu não compro feijão. Nossa, tava cinco, seis reais e agora tá nove. Eu fiquei passada. Ai meu Deus do céu, pode comprar mais de feijão. Como estamos, né? Então vamos às comprinhas. Eu fui no Matsumoto, na Kamikado e no Lojão do Brás. Fazer só uma troquinha. Vamos começar pelo Matsumoto. Matsumoto. Essa cocolinha aqui. Deixa eu ver o endereço. Fica... Ó, tem no centro, em Moema, na Moca e no Paris. Hoje eu fui na da Moca. Muito pequeno da Moca. Mas é legal. E fui na do centro. Essa eu fui na do centro. Rua Barão de Duprá, 39 Centro. Então, eu comprei... Ah, que legal. Esqueci minha carteira. Mas eu acho que eu lembro dos valores. Será que eu lembro? Não sei se eu lembro dos valores. Filho, pega a carteira lá pra mãe. Tá aí em cima do rosto. Deixa eu ver o que. A da Niazzi. Ah, fui na Niazzi também. Vamos ver se tá aqui na carteira. Ai, tem tanto papel. Deixa eu ver. Achei. Então, na Niazzi, eu comprei um copo, meninas. Olha. É grosso esse copo. Muito bom. Tem todo branco com umas florzinhas azul, umas florzinhas lilás. Tem assim. Embora que eu só achei esse, assim. Tem que procurar lá. Tem um monte. Tem branco com flor, umas flores bem grandonas, assim, sabe? Rosas, tudo bonita. Esse aqui eu paguei R$1,19. Comprei essa paguinha com essa escorinha aqui, que é pra tirar... Eu tenho uma feiticeira, mas aquilo gruda demais. Fica... Ai, não sei. Fica uma coisa muito... Muito estranho. O vizinho falando. Aqui é tudo quieto, né? Aí, quando alguém fala um pouco mais alto, eu já faço assim. Então, voltando aqui as compras. Essa aqui é aquela pazinha com... Com a vassourinha pra tirar a migalha da mesa. Coisa que cai. Vou abrir ela aqui. Assim. Ai, que bonitinha. Ah, eu queria a rosa, mas não tinha. Essa daqui... Eu paguei... R$3,50. Meninas, quem for lá, entrando na loja, do lado direito, atrás de uma gôndola, assim, que tem, ó. E vocês vão ver, assim, do lado direito, umas vassouras penduradas. Vai lá que tá lá embaixo, tá? Eu rodei a loja inteira. Quando eu ia indo embora, que aí eu fui umas vassouras... Será que é ali? Tava ali. Tava na minha cara e eu não vi. E comprei também uma escovinha pra pia. Que é essa aqui, ó. Que bonitinha. A rosinha. Assim. Que eu paguei um R$1,50. Se for boa, eu vou lá comprar. E tem rosa e tem verde. Dessa escovinha aqui, só tem verde. Eu queria rosa, mas não tinha. Então, foi verde mesmo. Assim. Essa eu paguei um R$1,50. E comprei um pirulitão desse tamanho. Pra quem será? Pra quem será? Pra você. Pra minha criança. Eu tô de dieta. Ó, tô. Ele tá falando que tá de dieta. Tá bom. Eu vou deixar assim, ó. Pra ver se sobra alguma coisa. Esse pirulitão eu paguei R$2,80. É o pirulito do Chaves, né? Tem uns que é bem maiorzão, assim. E no Matsumoto foi só isso. Aí vamos para a... Ai. Tirar o lacre. Pra Kamikado. Kamikado foi ali na... Cavaleiro Basílio Jaffé. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver se tem. É, Cavaleiro Basílio Jaffé. Número 60. Tem a 25. Você não entra na roda pracinha. Na segunda já é a Cavaleiro, tá? Mas ele já... Então eu comprei esse porta-metade aqui de cupcake. Assim. Só tinha desse. Esse eu paguei R$2,20. Por que que eu comprei? Pra colocar pimentão. Já tem pra colocar cebola e nesse eu vou colocar pimentão dentro. Ah, comprei essa cestinha lindinha. Pra quando vem banana da feira colocar banana aqui dentro. Pra deixar bonitinha em cima da mesa. Ela é toda rendadinha. Só tinha rosa, menino. Essa foi R$5,30. Comprei colheres. E essa cestinha. Ai, achei umas colherzinhas boas lá. Ai, é grossa. Essa daqui é da marca... Ai, é da Hércules. Comprei três colherzinhas assim. Depois eu passo lá e compro mais três. Assim. Ela eu acho que é meio que de sobremesa. Porque de café é muito grande pra ser, né? Lá não tava falando... Essas aqui, meninas, ficam nos caixas assim, tá? Tem... Cada caixa tem dois, três com um pouquinho assim de alumínio. E eles deixam lá de pezinho. Essa aqui cada uma foi R$2,50. Vou ver se depois eu acho mais. Eu tava com pressa. Eu tinha que ir no braz ainda. No final eu cheguei atrasando. Aí eu comprei três espátulas dessa aqui. Que não tem... Acho que é Via Inox. Via Inox. Via Inox. Eu tenho umas dessa aqui da Tramontina. Mas como só tinha dessas, eu trouxe dez. Eu tenho mais... Eu comprei seis da Tramontina? Não. Acho que foi três. Ah, eu não lembro. Um dos vídeos aí passado, eu mostrei pra vocês, mas bem antigo. Cada uma dessa, eu comprei três. Cadê? Cada uma dessa foi R$1,90. É um preço bom. Não é baratinho, mas é bom. Eu não gosto daquelas que tem um cabo de plástico, porque aqui fica tudo sujo. Então, eu prefiro assim. Então, na Kamikado foi isso. Acabou. Vai pra lá. E fui... E fui... Ah, fui na Nias e Sof. Comprei latas. Tem soft em promoção. Isso aqui, antigamente, o povo fazia a blusa. Hoje fazem roupão. Não fazem mais blusa, que não usam mais assim, estampado, né? Eu mesmo tinha, bem antigamente, eu tinha o quê? Acho que os 19 anos. Hoje eu tô com 39, estamos 20 anos atrás, né? Eu tinha o todo colorido, porque eu ia pra escola. Não, 19 não. Muito mais. Eu tinha uns 15 pra ir. Aí eu... Eu não sei o que eu vou fazer. Mas o que eu for fazer, eu vou gravar pra vocês. Eu comprei 2 metros dessa estampa aqui, ó. Tem xadrez. É isso, senão é muito grosso. Porque eu quero fazer... Ou eu vou fazer um roupão, ou eu vou fazer um saco. Porque eu fico ali no computador, de noite, e os meus pés ficam gelados. E ó que eu coloco meia, pantufa e um monte de coisa. Então, pra ajudar a aquecer, eu vou... Eu acho que eu vou fazer um saco, que vem até aqui, mais ou menos assim. Com um zipão. Vamos ver o que que eu vou bolar. Por isso eu comprei. Comprei 2 metros desse aqui, achei linda essa estampa. E tinha várias outras estampas. Tinha de onça, tem umas mantinhas já prontas lá, de casal, que é 29,90. Lá tem bastante coisa legal. Então, nessa aqui, 2 metros, eu paguei cada metro 9,90. Tem um outro lá, que é um pouquinho mais grosso, que tá 12,90. E um outro, que tá 14,90. Aí, vai da escolha de vocês, tá? Então, nesse aqui, eu paguei 9,90 o metro. Comprei 2 metros, 20 reais. E, por último, o lojão do Brás. Aí, ela colocou 2 sacolas. No lojão do Brás, no vídeo passado, que eu fui no Brás, Eu comprei um moletom de capuz pro meu filho. Não serviu. Aí, eu fui lá e troquei. Aí, eu vou mostrar pra vocês qual eu troquei, qual foi o valor. Eu troquei por um cinza com um azul, assim. Não sei se vai ficar grande. Se ficar grande, vou deixar guardado aí até... Porque ele é muito bom até servir. Ó. Tem punho. Ele é assim. Ó, o capuz é... É dois tecidos, ó. Tá vendo? Ele é duplo. Foi 59,90. E ele é todo felpudinho por dentro. E, como ele era o último que tinha, não tem mais esses, menina. Tem de outros. Tem de muitos. Eu achei ele mais grossinho. Aí, assim. E aí, filho? Da hora. Você experimenta. Hã? Parece a mesma. É, mas esse aqui é liso e aquele lá é pintadinho. Então, foi esse que eu troquei. Aí, sobrou uns caraminguá, que lá foi 65. Ah, sobrou 5 reais. Aí, eu comprei essa blusinha aqui pra mim. Que ela é grossinha, é boa pra pôr debaixo. Assim. Paguei 15,50. Precinho, camarada. Ela é tamanho G. E ela é daquela malha cotele. É um vinho. É boa que ela estica bem, ó. Vai e volta. É uma malha cotele. É assim que se fala. E também comprei... Ai. Lá no Lojão do Brás é um... É uma coisa. Por quê? Porque lá no Lojão do Brás, você... Conforme você vai indo pra pagar lá no caixa... Agora, colocaram um monte de gôndola de um lado e de outro. Aí, enquanto você tá na fila, você fica olhando a gôndola, o que tem, o que não tem, né? Aí, eu achei isso aqui tão bonitinho. Faz tempo que eu queria, mas eu via pela internet. Pela internet, além de você pagar o produto, você tem que pagar o frete. E às vezes o frete não compensa. Aí, o homem colocou um monte de plástico bolha. Eu vou aproveitar pra reaproveitar esse plástico. Eu não quero... Como vocês sabem, eu reaproveito aqui. Porque eu mando... Manda muita coisa pra fora, né? Então... Ai, cadê a tesourinha? Por que eu tô longe da tesoura? Ih! O homem embalou bem. Papai eu vou quebrar o que tá dentro e não tirar o plástico. Calma, meninas. Calma, meninas. Já tá? Ah, vou mostrar assim. Ah, não. Vou tirar. Ah, saiu. Saiu. Esse bol aqui, ó. De vaquinha. Da Mili. Ela chama Mili. Ai, que bonitinha. Paguei R$11,50 pra eu tomar... Sucrilha. Não, sucrilha eu não gosto muito. Granola. Ó, que bonitinha. R$11,50. E comprei algumas coisinhas também de... Só que eu já montei. Já foi embora até ontem que eu já tinha montado. Umas coisinhas de... Ah, meu Deus do céu. Escapou. Até essa parte pras pedrarias. Comprei franjinha. E comprei... Pedrinha dourada. Mas já montei e já foi. Então, meninas. Espero que tenham gostado. Ah, eu falei todos os preços, né? Espero que tenham gostado das comprinhas. Se gostou, dê joinha. Se inscreva no canal. Beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.